M.C. Lini tá falando pro Paulinho ficar esperto Que agora eu vou te mostrar como se faz Mas eu vou sentando e vou travando de um jeito interessante Eu acabo com a tua vida em um instante Ajoelho lentamente, prometo não machucar Mas e se você é excelente? É, tu vai gamar Ei, Paulinho, vamos se pegar Pode me beijar Pode me tocar Ei, Paulinho, vamos se pegar Pode me beijar Pode me tocar M.C. Lini tá falando pro Paulinho ficar esperto Que agora eu vou te mostrar como se faz Mas eu vou sentando e vou travando de um jeito interessante Eu acabo com a tua vida em um instante Ajoelho lentamente, prometo não machucar Mas e se você é excelente? É, tu vai gamar Ei, Paulinho, vamos se pegar Pode me beijar Pode me tocar Ei, Paulinho, vamos se pegar Ei, Paulinho, vamos se pegar Pode me beijar Pode me tocar Oh, 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 oh Obrigado.